A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passar a noite em claro dentro de ti Oh peixe, para enfeitar de corais tua cintura Fazer siluetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração, que essa alma necessita de ilusão Sonha coração, não te enchas de amargura Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro dentro de ti Oh peixe, para enfeitar de corais tua cintura Fazer siluetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Fazer siluetas de amor à luz da lua Fazer siluetas de amor à luz da lua Passar a noite em claro dentro de ti Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe, para enfeitar de corais tua cintura E amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe, para enfeitar de corais tua cintura Fazer siluetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti